Hoje o podcast é o número, Maurício, 336, mas relembrando o podcast 01, que foi esse podcast, essa mesa, essa mesa dentro da casa dos campeões que começou o Ironcast. Que legal, não sabia disso não. Caramba, Maurício, como é que é? Não entendi. Inclusive o primeiro não foi ao vivo. Não foi ao vivo. É verdade. O primeiro foi gravado. Que foi gravado dentro da casa dos campeões. É verdade, na sala. Foi gravado. Olha que... Lembrei. E olha isso, hein? O primeiro Ironcast foi com essas feras daqui e hoje eu faço... Quantos anos... É hoje, Maurício, o que eu faço? Foi ontem. Foi ontem. Ontem o meu canal fez sete anos. Sete anos de canal. Sete anos. Foi no dia... Ontem foi dia... 29. 29. 29 do 11 de 2016. Ixi... E ele tá com quase sete milhões de inscritos. Tá, tá pro caminho do sete. Caramba, é um milhão por ano. É verdade. É um milhão por ano. Bom, até o final desse ano a gente bate um bi de visualizações. Vai bater um bilhão de visualizações. Até o final desse ano. Chegou na casa do bilhão, hein, Renato? É, em algum lugar. Ah, moleque. Júlio Balestrin. Tudo certo? E Tinho Lima. Tinho, Jorlan. E aí? Jorlan ou Discover. E aí, Jorlan? Irmão, como é que tá a saúde? A gente tá começando sobre isso. Formação original, né? Formação original. É, formação original. Barba de lenhador. Barba de lenhador. No estilo. Nunca ficou tão grande, eu acho, viu? Minoxidiu comendo solto. Hã? Minoxidiu comendo solto. É, Minoxidiu tá dando certo aí, cara. Aqui, até fechou já. Quase. Quase, quase. Mas a barba tá boa mesmo. Tá indo, né? Até o rapaz do salão duvidou. Ele falou, cara, tu não vai conseguir deixar a frente, vai vir. Confia. E a remada? Confia. Remada lenhador. E a remada? Remada lenhador, 100 quilos. Eu vi, velho. Caralho, o Presta tá bravo, hein, velho? Remada lenhador. Tá foda? Remada lenhador. Tá foda ali no serrote. Vulgo serrote. Vulgo serrote. Vulgo serrote. É. Mauricião, hoje, com a formação original... A galera tá falando, eu invoco o pinduco e o caramelo pra formação do apocalipse já. Meu Deus, aí explode tudo aqui, cara. Mauricião, hoje, na formação original, nós temos uma notícia. Pras pessoas, Chris Bumstead está, literalmente, nesse momento, recuperando-se de um transplante. Tá careca, né? Ele e o Iain, né? Fizeram o jogo. Tá careca. É, eu vi. Quem fez junto com ele? O Iain, valeu. Iain. Iain. O Iain, valeu. Atexto. Atexto. Derrubou ali também. Ele era. Ele foi o cabelo do lado. Mas já não tinha quase mais nada, viu? O cabelo, o cara não teve trabalho nenhum pra tirar os cabalos ralinhos. Tá ralinho. Tá ralinho. Sibam entrou pro meu time dos transplantados de cabelo. Água de salsicha, né? Olha lá. Caramba, ele carequinho assim, ia ficar engraçado, hein? Só a coroinha. Ficou meio bozo, né? Ficou meio bozo, né? Meio bozo. Pareceu no vocalista do Prod, velho. Olha lá. Caralho, pode crer. Vocalista do Prod foi poda. Pode crer, pode crer. Olha lá, ó. Chris Bumstead vai colocar uma cabeleira nova. Eu tava só esperando o Mr. Olympia acabar pra colocar uma cabeleira nova. Não tinha mais nada de cabelo ali também, né, Chris? Iain, a mesma coisa. Bota a foto do lado aí, Maurício. Vira do lado aí, por favor. Puf. Olha lá, ó. Já fotinho deles ali. Porra, pensa o Júlio indo lá acordar ele e dar sopinha na boca, Júlio? Não, você já pensou? Será que tem as comidas iguais aqui? Faltou isso. Não tem nem a pau, Maurício. Aquele rango que tinha aqui no Brasil pro Renatão não tem igual lá, né? Não, olha aí. Eles estão em Istambul? Estão em Istambul. Foram pra Turquia. Foram pra Turquia, caramba. Vira de lado aí, Maurício. Pra não gastar nada mesmo, né, cara? É, parceria, pai. Eita! É o Gokum? Não, olha, é o Neo. É o Neo. É o Neo. Do Matrix. Do Matrix. Caramba. Sabonitinho. Então, isso daí, ele já deve ter feito alguns dias atrás, né? O Ian fez a testa só. Pra já estar limpando. Com quanto tempo lava, Renato? Maurício, eu não sei se ele estava limpando ou se ele estava preparando pro implante. Ah, não. Pelo cara aqui do lado, não, ó. É tudo no meio dia. Eu acho que ele raspou e estava lavando depois. É, parece que é um implante coletivo, né? Está todo mundo ali lavando a cabeça junto. Ele espera ficar assim agora. Será, mano? É o que ele está esperando, olha lá. Ele que postou. Chris Bamster. Mano, olha esse aqui. Bamster. Olha como era. É, o hormônio acabou. Chris Bamster mostrou que até ele é sensível ao DHT. Não teve jeito. Não teve jeito. Eu já aderi ao boné. Já aderi ao boné, né? Jorlanzão. Jorlanzão tem cabelo. Tem cabelo ainda, caramba. Vai, está tirando? Tem mais cabelo do que o Sebum. Vai. Estou mal não, hein? Tem mais cabelo do que o Sebum, velho. Viu? É bom, Jorlanzão. Tem mais cabelo do que o Sebum. E aí, o que vocês acharam dessa notícia essa semana de Marcelo Horst receber o convite? Antes disso, já tivemos a previsão do Borebilde ser treta. O Borebilde ser treta é um gênio, olha lá. Cinco dias atrás, olha. Cinco dias atrás, ele já sabia. Voltei agora em 96, hein? Eu achei que tinha algo comigo nessa postagem, mas daí lembrei que... Voltei em 96 agora, na época que todo mundo raspou a cabeça, que saiu na revista. O Chau Rei e o Paul Dillette, assim, lembra dessa capa? Eles com a cabeça raspada. Caramba. O que vocês acharam do... Nossa! Todo mundo careca. Olha o Danilo. O Danilo fica careca, é impossível. O Levolone também tinha cabelo até 96. Foi. Olha aí. O que vocês acham... Rapaz, ficou estranho isso aí, velho. Ficou estranho. Sabotei perseguiu... Que é mesmo? Tempo, que é o Lu... É um corte, mais tempo. Então a faculdade, você... Olha aí, vem. Você deveria Johann withdrawn? Então, eu não mandava, olha. É um fez?